Neste ano, cerca de 156 bilhões de brasileiros estão aptos a votar para a escolha do próximo prefeito e dos vereadores da cidade em que mora. São 5.668 municípios em todo o país. Com mandato de quatro anos, o vereador pode ser considerado o político que atua mais próximo do dia a dia da população. O vereador é a ligação entre o governo municipal e o povo. Ele tem a função de ouvir o que os eleitores querem e o poder de propor e aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas da população de fato em prática. Contudo, o vereador não tem nenhum poder de execução administrativa, ou seja, ele não pode prometer que vai fazer uma escola, uma quadra esportiva, um posto de saúde, etc. Essa função é da administração direta, executada pelo prefeito ou pela prefeita do município. Mas ele pode, o vereador, dizer que fará, se ele e o seu candidato a prefeito, ganharem a reeleição, evidentemente. Ao vereador cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo, no caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis está a lei orçamentária anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é dever do vereador acompanhar as ações do executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais. Os vereadores fazem parte do poder legislativo e discutem e votam matérias que envolvem os impostos municipais, a educação municipal, as linhas de ônibus, o saneamento básico, enfim, entre tantos outros temas que diz respeito diretamente à cidade. Cada vereador é eleito de forma direta pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o bem-estar do povo. Na Câmara Municipal, a conhecida Câmara de Vereadores, os projetos, emendas e resoluções têm de passar por comissões para serem votadas no plenário. Mesmo depois de aprovados, os projetos e emendas precisam ser submetidos à apreciação do prefeito, que pode vetá-los total ou parcialmente ou aprovados. Quando há aprovação, o projeto é publicado no diário oficial da cidade e aí, então, se torna uma lei que deve ser cumprida. Além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e observando o orçamento. É dever deles, dos vereadores, acompanhar o poder executivo, principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do dinheiro público no município. Também são os vereadores que julgam as contas públicas da cidade, o que acontece todo ano, com a ajuda do Tribunal de Contas Municipal ou do Tribunal de Contas dos Municípios, no caso dos estados de Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, que são órgãos que assessoram a fiscalização do próprio poder executivo. Para se candidatar a um cargo de vereador, o cidadão precisa ter o domicílio eleitoral da cidade, ou seja, votar na própria cidade, morar na cidade, em que pretende concorrer até um ano antes da eleição, além de estar filiado a um partido político. Além disso, precisa ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, estar em dia com a justiça eleitoral, ser maior de 18 anos e, caso seja homem, ter o certificado de reservista. Cada Câmara pode ter no mínimo nove e no máximo 55 vereadores. O total de vagas depende do tamanho da população de cada cidade ou município. O salário dos vereadores segue a mesma lógica, ou seja, em cidades pequenas de até 10 mil habitantes, os salários devem ser no máximo de 20% do salário de um deputado estadual daquele estado. O percentual aumenta de acordo com o número de habitantes, até chegar a 75% no caso das cidades com mais de 500 mil habitantes. Com as informações sobre as funções do vereador, nas eleições municipais de outubro próximo, escolha aquele ou aquela candidata que de fato conheça as necessidades de sua comunidade e, sobretudo, que tenha a capacidade e o compromisso de contribuir para solucionar os problemas do seu território.